Cada vez mais a tecnologia vem impactando no dia a dia das pessoas. Será que para o profissional da contabilidade isso é diferente? Para falar sobre o assunto nesse episódio do Escolas do Conhecimento está conosco diretamente da Escola de Negócios, Igor Mariano, que é professor aqui da Univale, conselheiro do CRC Santa Catarina e gerente de produtos na GOV BRSA. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem contigo? Olá, Lívia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer ter você aqui para falar de um assunto bem bacana, né? Diferentão aí. Quais são as principais mudanças tecnológicas, professor, que a gente vive hoje que impactam na nossa vida? É, Lívia, nesse momento a gente está vivendo dentro do setor da contabilidade e dos negócios como um todo, a era do dado, né? A gente nunca utilizou tanto dado para a tomada de decisão. Inteligência artificial, a era da estatística voltada a negócios. Então, nesse momento, o lucro, ele já não é mais algo calculado, ele é algo que a gente consegue ficar prevendo constantemente e isso impacta diretamente nos negócios e nas tomadas de decisão das empresas. Muito bem. Mas a gente, quando pensa em contabilidade, pensa muito em números, claro, em dados, né? O que mudou aí no trabalhar da contabilidade com o advento da tecnologia? Facilitou o profissional da área? Com certeza. A tecnologia, ela veio para facilitar a vida do contador, né? Antigamente, todo o processo era feito de forma manual, a gente tinha que fazer várias conferências nos níveis contábeis de forma a indicar documentos e hoje tudo isso a gente consegue fazer de forma automática. Desde operações que a gente aprendia lá na faculdade, antigamente, de fazer conciliação bancária, que era pegar extrato e conferir, hoje a gente tem todo o processo de fazer isso de forma automática e o que facilita demais as tomadas de decisões por parte do profissional. Quando a gente fala em contabilidade, professor, a gente sempre pensa no imposto de renda e nós estamos aí nessa época, né? De declaração de imposto de renda e tal. A tecnologia ajudou também, a gente sabe que muito contribuinte faz sozinho, às vezes se perde um pouquinho, então sempre é bom procurar um profissional da área de contabilidade. Para vocês da área, essa coisa de cada vez estar mais tecnológico, o pessoal tem deixado o contador de lado ou não? Ainda é necessário, mesmo com tanta tecnologia, sempre é melhor procurar um profissional? Ah, sempre é melhor procurar um profissional. O que acontece, Lívia? O negócio, ele é conhecido pelo contador. Quem entende a natureza jurídica, a natureza contábil, a movimentação da entidade como um todo é o contador. Então, esse profissional, ele vai ter sempre um papel fundamental nesse processo. E o imposto de renda não deixa de ser diferente, né? A gente tem cada vez mais as movimentações ficando mais complexas. E quem é o profissional que está constantemente estudando isso? É o profissional da contabilidade. Então, é fortemente recomendado que esse processo seja feito por esse profissional, porque ele vai garantir que essa declaração seja preenchida de forma correta. E a gente não tem grandes problemas com o Leão, né? Que é o órgão fiscalizador da Receita Federal do Brasil. Todo mundo quer fugir do Leão, né? Então, para fugir um pouquinho, não tem nenhum problema, nenhum rugido esse ano. Então, procure um profissional de contabilidade. Falando aí, os profissionais, durante, no comecinho da entrevista, você falou assim, ah, que antigamente, lá na faculdade, a gente aprendia assim. O que nos leva a essa pergunta? Como é que os contadores que passaram pela faculdade já há muito tempo podem se preparar aí para essa revolução tecnológica? O que eles têm? Porque quem está saindo agora da faculdade está de boa, está fresquinho. Mas e quem já passou por tudo isso, vem dessa fase mais analógica, digamos assim, da contabilidade? Como é que pode se preparar melhor? Ah, Lívia, conhecimento, ele é sempre, você tem que estar sempre se atualizando, né? Então, a contabilidade, cada vez mais, a faculdade, ela por si só, ela não é o... Ela é uma fase importante da tua formação, na tua primeira fase de formação, mas a contabilidade exige hoje do profissional que a gente esteja constantemente se atualizando. Para fins tecnológicos, a gente tem constantemente desenvolvimento de novas tecnologias e nós, como contadores, nós temos que estar atentos a isso. Por exemplo, a área de BI hoje, que é a área de inteligência em cima de dados, a área de business intelligence. A gente tem que olhar isso dentro da contabilidade, essas ferramentas para trazer a gente, para a gente e melhorar o nosso dia a dia. Antigamente, todas essas análises de dados eram feitas no Excel. Então, a gente hoje tem ferramentas que maximizam a gente conseguir automatizar a análise de dados, conhecendo o negócio e a gente ter informação gerencial para estar dando para o nosso cliente. Então, o que é que eu fortemente recomendo dentro da contabilidade? Estar atento, tanto para a atualização da legislação contábil, que ela está em constante alteração. A gente vem aí com normas sendo editadas quase que diariamente, mensalmente, tem algo novo na contabilidade. E também estar atento para as novas tendências tecnológicas. e tendências tecnológicas que vão ajudarmos dentro do processo de tomada de decisão, quanto no processo de gerenciar o nosso processo do dia a dia. Então, há várias ferramentas no mercado hoje que oferecem isso sem custo e que a gente tem que estar atento para isso. Então, estar de olho em fóruns, podcasts, coisas que falam da área de tecnologia é fundamental para qualquer profissional e principalmente a gente, contabilidade, que a gente trabalha diretamente com dados. Tendo em vista tudo isso que você falou, professor, hoje, quais são os principais desafios para o profissional da contabilidade? Os principais desafios que temos que ter hoje é estar atento a essas grandes mudanças. Então, não basta mais a gente entender que só ler é o suficiente. A gente tem que ler, buscar conhecimento, colocar aquilo em prática e se reinovar, se atualizar constantemente. Isso não só no dia a dia do escritório de contabilidade, mas em todas as operações de uma empresa, não só na área contábil, mas a parte de recursos humanos, a parte de gestão, a parte de indicadores como um todo. Muito legal. Nós estamos aqui no Escola de Conhecimento de hoje, falando direto com a Escola de Negócio, com o professor Igor Mariano, que é professor da Univale, conselheiro do CRC aqui do Estado e gerente de produtos na GovBR SA. E a gente está falando o quê? De contabilidade e tecnologia. Às vezes a gente não associa uma coisa a outra, né, professor? Mas, pelo que você está me falando, então tem tudo a ver. São duas profissões, dois caminhos que a gente caminha lado a lado, é isso? Com certeza. Hoje, a contabilidade não vive mais sem a tecnologia, a tecnologia não vive sem a contabilidade. Eu sou, né, eu milito na área de tecnologia também, né, sou contador formado, tenho mestrado em contabilidade, estou fazendo meu doutorado, mas eu milito na área de tecnologia. E a gente vê na área de análise de sistemas que é o seguinte, sistema por si só, ele não tem inteligência, tem que ter uma pessoa do negócio que conheça a regra de negócio para dizer o que o sistema tem que fazer. Então, aí, inclusive, está abrindo novos ramos de atuação do contador, que é um ramo que eu atuo hoje, que é um ramo da tecnologia. Ah, ainda fica a dica aí para quem está nos vendo e nos ouvindo de que não vai precisar trabalhar só na área de contabilidade, a área da tecnologia aliada à contabilidade. Muito legal, no mercado amplo aí para quem escolhe essa profissão. Professor, conta para a gente, Igor, como é que está o posicionamento das normas internacionais de contabilidade com todo esse processo aí de transformação? Mudou muita coisa? Como é que está essa questão aí das normas internacionais? Lívia, vem mudando constantemente, né? No final do ano passado, a gente estava discutindo criptoativos, como contabilizar criptomoedas, que é uma coisa que é relativamente nova no mercado, né? Dois anos para cá, não deixa de ser novo. Hoje a gente está pegando, não está falando mais só de criptomoedas, a gente está falando de ativos digitais como um todo. A gente tem agora que pensar em como as empresas estão investindo nesses ativos digitais, quais são os impactos disso na demonstração contábil. E lá, a gente tem um órgão internacional que trata a deliberação de normas internacionais, que é o IFAC, que está em constante estudos, a gente chama de explosive draft, vários drafts lá discutindo como contabilizar esses criptoativos, criptopassivos. Agora, a grande questão no momento, os multiversos que estão acontecendo, né? Além de comprar terreno, a gente agora está comprando espaços digitais e as empresas vão investir nisso. E uma vez que a empresa investiu nesses criptoativos, como é que eu vou contabilizar aquilo? Quais são os impactos que isso tem na demonstração contábil? Como é que isso vai influenciar o resultado das companhias? Então, isso está sendo discutido no âmbito internacional, que vai descer aqui para o Conselho Federal de Contabilidade. E é um ramo que eu entendo que é um dos possíveis futuros de atuação do contador. Porque paramos de olhar só para ativo e passivo como sendo itens físicos ou simplesmente os intangíveis que a gente discutia até então. A gente está indo para novos conceitos agora, que é o que a gente está vendo no mercado. E nós, como profissional da contabilidade, temos que estar atentos e nos atualizando, porque o conceito pode ter certeza que está em constante evolução. Então, é estudar sempre, né, professor? Não tem jeito. Não tem jeito, né? O profissional de contabilidade, ele não vai parar de estudar nunca. É uma área que a gente começa a graduação e não pode parar nunca. Seja por um curso de extensão, seja por a própria atualização quanto às regras que estão acontecendo. Mas o fato é, é uma ciência, contabilidade é uma ciência social aplicada e ela necessita de bastante conhecimento e de bastante estudo para que você seja um profissional de destaque na área. Muito obrigada. Adorei esse bate-papo com o professor Igor Mariano, que é professor aqui da Univale, conselheiro do CRC Santa Catarina e também gerente de produtos na GovBRSA. Muito obrigada por conversar com a gente aqui, professor, sobre contabilidade e tecnologia. Valeu, viu? Obrigado, Lívia. Tchau, tchau. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.